E domingo é dia da energia do tarô egípcio aqui no canal. Neste vídeo de hoje eu vou fazer a leitura da semana para os signos do elemento A, gêmeos, libra e aquário. Vem comigo! E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o nosso universo onde a gente fala sobre lei da atração, física, quântica, arquétipos e também sobre o tarô. Então se você está nessa vibe, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e vai deixando teu like maroto que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, portanto o que eu vou falar aqui não vai racionar com todo mundo. Eu aconselho que você dê uma olhada também no vídeo para o seu signo ascendente. A carta da energia do passado diz que você iniciou uma jornada a um passado próximo, algo diferente e que surpreendeu algumas pessoas, mas que você tirou de letra, você teve boa sorte. E essa carta aqui confirma isso, você precisou utilizar um pouco do seu poder de persuasão para convencer todo mundo desse novo empreendimento e você utilizou aí toda a sua lábia, que é uma característica do elemento de vocês, do elemento de ar. Então você precisou gastar aí uma lábia, mas com a doçura você chegou lá. A carta da energia do presente é o prodígio e diz que você conquistou, você plantou lá atrás, mas hoje em dia você está vivendo o impossível, algo que as pessoas duvidavam que você ia conquistar e você provou, foi lá e fez. Para chegar lá você contou com ajuda, até mesmo material e espiritual de algumas pessoas e continua contando com essa ajuda, porque o intercâmbio ele fala exatamente isso. Que para você conquistar suas coisas é de uma forma muito sociável, você precisa estar em contato com pessoas. E essa carta também indica que num futuro próximo você tem chances de intercâmbio, até mesmo de viagens curtas ou longas. Digamos que a maioria de vocês chegou onde queria ou está no caminho, está bem perto de chegar. Mas aqui essa carta, ela fala que na perspectiva de futuro de vocês, seria interessante que você incluísse alguma atividade artística ou científica para dar aquela higiene mental que vocês tanto precisam. E quem sabe até ser uma nova fonte de empreendedorismo, quem sabe. Porque você está almejando o equilíbrio, você está buscando isso. Essa carta também fala aí de uma possibilidade de aumento de peso. Então se você quer continuar na linha, mantém a dieta. No fim das contas, você sabe, nem que seja de forma intuitiva, que tudo que a gente dá, a gente recebe em troca. Existe esse karma diário. Então você está afinado com as situações do universo, com as leis universais. E você está numa vibe, numa fase de muita prosperidade em todas as áreas. Essa semana, as pessoas que trabalham na área da justiça serão beneficiadas. Tudo vai fluir da forma mais adequada possível. Ou se você tem algumas pendências na justiça, também tem boas chances de se resolver essa semana. Mas cuidado com instabilidade e traumas do passado. E talvez esse inimigo oculto que você acha que está enfrentando, seja você mesmo. Atenção e cuidado para não colocar essa maré de sorte a perder. Por conta dessa carta aqui, que fala de traumas passados. De uma situação que você se sentiu de privação. E que não teve a ajuda necessária. Porque essa carta aqui também fala de você se apegar a coisas do passado. Você precisa perdoar. Aqui você demonstra uma incapacidade de resolver os seus problemas. E essa carta aqui, ela vem falar que você já tem o que você precisa. É importante agir com frieza, com cálculo, com precaução, sim. Mas se for de uma forma exacerbada, ela vai beirar a avareza. Evite isso. E eu espero que vocês tenham gostado da tiragem dessa semana. Se você curtiu, deixa o teu like. Compartilha o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor. Eu te convido a se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E eu te vejo na próxima semana. Um beijo. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL